O que é meu dia? 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 Nossa, olha o Sassu Tá no coração Não, mas é sempre antes, tem problema no coração Nada que eu sou do meio Live College Esponjo Pra você que é fã deste canal Se você é fã deste canal Recomendo você um psicólogo Ou então um psiquiatra Porque você não bate bem da cabeça Estamos de volta Com você É verdade, um bando de loucos como nós Já curta o vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito Venha com a gente, ative as notificações Posso fazer uma pergunta? Laza, tu é do bando de loucos? Nem um pouco E se você quiser participar do próximo programa Mande sua pergunta Porque quem já mandou vai participar A partir de agora Preparados? Gosto, gosto, vamos aí Preparados? A aprontar? Fogo Cris Aca Falando Que o Bugha é um monstro quando se trata de NBA Ricardo Bugarelli que gravou com a gente Muito obrigado né Bugha, não estive presente Nossa, o Laza tá com muito som Não, eu tô com alguma coisa no olho Tá aí um bichinho aqui da árvore no meu olho E foi muito bem né E é bom sempre o Bugha tá no canal porque é um cara que é representativo Representa muito pro basquete Representa muito na internet por todo o apego que ele teve Cara muito querido né? Muito querido Gostamos, Ricardo Guarelli um grande abraço Ele que estava na praia né? Está na praia, está na praia Aproveitando Cris Aca, obrigado, fala que o canal é foda Obrigado Tá com a gente também O Melopeda sempre conosco Diz que tá gostando que agora tem vídeo seguindo a 4 sextas Sim Mas tá difícil pro editor né? O Boliviano tá com problema É verdade Talvez perto do draft de vídeo diário Quem sabe? Não vamos prometer Por que tu fala coisas que a gente não pode comprar? Aí depois se dá mal ó Depois o pessoal fica bravo Vem comigo É tu que vai editar um lugar do Boliviano? Sim, sim, lógico Agradecendo o pessoal do NBB Quem não sabe eu sou o narrador das transmissões do NBB No Facebook e no Twitter O Lhasa é o social media do NBB né Lhasa? Exatamente E eu estou com a camisa do Brasília A camisa antiga do Brasília Uniceu de Brasília E o Lhasa? Polestano né? Polestano jogou na Liga das Américas Classificado junto com o Franca Dois times brasileiros E o Sasso? O Diamond O Sasso não mandou no college de jeito nenhum né? Não E tem pergunta aqui do João Vitor Nima Julio Newman Joga um basquetebol para ser draftado Ou pelo menos para conseguir uma boa universidade no college? Cara, o basquete para ser no college sim Para ser draftado é muito novo ainda É um jogador que vai para o draft de 2030 Não me engano mas 2022, 23 É muito novo Está na high school ainda? Está na high school ainda Mas ele é muito falado? Ele é muito falado Sim Como o outro do Michael Williams Que perguntaram no último responde É o moleque da oitava série Então assim né? Vai para o draft de 2024, 2025 Eu ainda não cheguei a um ponto de ver jogos da oitava série Então assim... Aí fica um pouco mais forte Mas o Newman é um cara conhecido É um cara que já participou de camps da seleção dos Estados Unidos Então é bom Com certeza É... Tem mais vídeo aqui para a gente gravar Mais perguntas que a galera mandou Yuri Fonseca falou que ninguém é oficial Porque o seu Instagram é... Lazo Oficial Sigam lá Um abraço para o Yuri Fonseca Se inscreva aí no canal do Yuri Luiz Paulo Silva O trabalho de vocês é muito bom Parabéns Muito obrigado Valeu Benado de Moura Medeiros Quais atuais jogadores da NBA podem ser futuros Hoffmans? Hall of Fame Hall of Fame Ah, tem várias né? Lebron James Começando na... Lebron James, Dwayne Wade Não, jogadores que estão para aposentar Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Vince Carter São todos jogadores que vão estar Do Hall da Fama Lebron James tem um brasileiro Oscar Schmidt é do Hall da Fama do bastante É isso E esse do Hall da Fama é especificamente Acho que falado da NBA É O Oscar está no da FIFA É O Oscar está no direto O Mallorca da FIFA Mas Também desses jogadores que são mais jovens Anthony Davis Yannis Antetokoun Russell West Curry Irving James Harden São muitos jogadores que a gente pode botar nessa linha Kevin Durant, Curry Sim São muitos jogadores que estão em alto nível Kawhi Leonard posteriormente também Fizeram história né? Fizeram história com aquele Warriors de 7-3 vitórias e 9 derrotas Então assim Conta muito pontos Tem muita gente boa agora que a gente está vendo E Às vezes a gente não dá um verdadeiro valor para a temporada que a gente está vivendo São grandes craques É igual quando a gente fala do futebol né? Eu acho que a gente não tem noção Você não gosta de falar do futebol? Não gosta Mas acho que a gente não tem noção do que a gente está vendo agora Cristiano Ronaldo e Messi fazerem É e Luan também né? Que Luan? Luan e Luan Ah não A gente não tem noção É a mesma coisa no basquete A gente não tem noção do que representam Lebron James Stephen Curry Kevin Durant Isso é verdade E somos abençoados por ver Lebron James estar em tantas finais seguidas A gente acha isso Ah O cara está acabando com a liga Mas não Ele está fazendo a história Sim É a história que a gente está vendo nos nossos olhos Então São jogadores aí que devem pintar no Hall of Fame Mas isso é assunto mais para frente Mas é sempre legal você Quando você estiver assistindo o jogo desses caras Você parar prestar atenção Poxa Até quando o clopo desse tinha o Lebron James jogando É verdade Ao vivo em alto nível né? O Stephen Curry E por aí vai É, foi a mesma coisa com o Kobe né? A gente viveu e do nada Já era Você acha que não vai acabar nunca né? Mas uma hora Uma hora acaba Tudo tem fim né? O Live College vai ter fim Sim Uma hora Então viva esse momento Viva Viva Guilherme Maia Viva Rodrigo Lazzarini Que está cagando aqui para o vídeo Viva Valeu Bernardo de Moura Medeiros Pela Pela pergunta Gabriel Guimarães Aí Vocês são humildes pra caramba Respondeu meu comentário mesmo Não entendendo muito bem ele Vamos juntos Vou mostrar para geral esse vídeo Obrigado hein Valeu Gabriel Importante isso Compartilhar e divulgar Para a galera que não conhece Para o pessoal ficar conhecendo Passou ali agora hein? Passou uma moto ali 900 hein? Gustavo Rodrigues feliz Porque a gente respondeu Comentário dele no outro vídeo Só mandar Se mandar o comentário Vai ter respondido Vai ser Vitor Só manda Like Foda Tá vendo? E Lucas Santos manda essa pergunta Taito ou Dontet? Quem será melhor com o tempo? Dontet Melhor que o Taito ou 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 Taito? São médias superiores a 19 pontos Superiores a 5 rebotes Superiores a 5 assistências Então o que o Dontet ta fazendo esse ano É histórico E ele com 19 anos Um cara que já fez história na Europa Nunca um jogador europeu chegou tão bem como ele chegou na NBA O potencial a gente sabe É pra ser o melhor jogador da história da Europa na NBA Exatamente Vai encerrar o vídeo ou tem mais alguma pergunta? Eu tenho um anúncio aqui pra fazer Pode anunciar Só não fala merda Sim Só não fala merda Toda segunda-feira ou terça no Spotify Não, 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 não Sem Spotify Sem Spotify Não prometo que não vai ser cumprido Não Cola no Spotify do Live College que tem podcast Tá, não sei Ou não Talvez não tem Ou talvez não Mas tem, mas tem Acompanhe Não pode não Não posso fazer O Laz é cheio de prometer as coisas e não cumprir Deixa o seu like aqui no vídeo mande seu comentário para participar do próximo programa que isso com certeza vai ter sexta-feira que vem, isso a gente promete se inscreva no canal, ative as notificações obrigado hein se inscreva no canal, rumo a 10 mil inscritos até o Refts da NBD juninho um beijo e tchau tchau